Que fica ali pertinho do José Américo, acionaram a nossa equipe pra denunciar a situação de uma rua. De acordo com os moradores, a rua já consta como calçada na prefeitura. Mas, na verdade, ela não tem calçamento não, né? Também não tem saneamento básico, enfim. Tá na hora do quadro Agente na Comunidade. Nós viemos até aqui no Colibris pra mostrar a rua Cabo José Batista da Silva. Essa rua começa na Hilton Souto Maior e acaba aqui, olha só, nesse esgoto a céu aberto que corre no meio da rua. A gente vai conversar com os moradores que estão indignados com essa situação. Tem morador aqui há 14 anos que nunca viu essa rua calçada, que nunca viu um serviço público ser feito aqui nessa rua. O Anderson tava conversando com a gente. Anderson mora aqui há quanto tempo, Anderson? Há cerca de 7 anos. 7 anos. Há 7 anos algum serviço público foi feito aqui? Nenhum. Eles vinham somente, jogavam um pouco de barro, o trator e depois tapeavam pra população. Nunca mais vieram. Agora, político vem aqui todo ano eleitoral, né? Com certeza. Em 2, 2 anos, os políticos sempre estão aqui. A ambulância não consegue vir aqui socorrer alguém se estiver com algum ferimento ou algo do tipo. E também há pessoas ali abaixo, há pessoas que têm um auxílio e estudam com a professora que é confirmada pela própria prefeitura. Pessoas analfabetizadas, certo? A professora vem e ensina a pessoas com deficiências que não conseguem... Que não conseguem ter acesso a esse serviço por causa da rua. Exatamente. Então, há mais, como você falou, há 14 anos que a população luta e a gente já tá cansado disso. A gente quer uma providência por parte da prefeitura. A senhora tava me contando que muito tempo atrás recebeu uma cartinha da prefeitura dizendo que eles vinham aqui resolver o problema. Foi. É muito tempo. Eu moro aqui faz uns 15 anos e nunca fui casa. Quando eu cheguei aqui, isso era tudo mato, não tinha casa, né? Era pouca casa, só do pastor aí e a igrejinha. E lá pra cá foi aumentando a comunidade e a rua ficando do mesmo jeito. Só tá um pouco melhor porque antes eu tinha mais saúde e hoje eu não tenho, né? A minha saúde é meio frágil. Eu pegava, pedia o menino ali pra trazer um caminhão de pedra de metraia e fazia aqui. E eu passava noite de noite, nós meninas aqui, aterrando. E de lá pra cá, quando vem a chuva, abre tudo de novo e a gente não pode passar o carro. O carro do meu marido já se quebrou, o do pessoal aqui se quebra também. Porque não tem como passar, não vem ambulância, a polícia tem dificuldade de passar aqui. Os esgotos tudo aí rolando na rua, criança doente e a gente não tem o que fazer. Porque o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas cadê a prefeitura? Seu Paulo, me explica aqui. Vocês foram na CEINFRA e conversaram com o secretário. Conversamos com o secretário da CEINFRA e ele disse que essa rua, além de já constar como calçada na prefeitura, disse que não fazia parte do orçamento democrático para o calçamento da mesma. Ah, peraí, deixa eu entender. Essa rua aqui está constando como calçada na prefeitura. Concha. Essa rua aqui, com esse esgoto a céu aberto, desse jeito. Justamente, faz 22 anos que eu moro aqui. 22 anos? 22 anos. E já procuramos a prefeitura e também a CEINFRA e eles disseram que não tem recurso para fazer o calçamento dessa rua. Eu quero mostrar o calçamento dessa rua aqui. Olha só que calçamento lindo, feito de barro e esgoto. Infelizmente, a prefeitura precisa tomar uma posição em relação a isso. Se essa rua consta como calçada, tem algum erro aí nesse computador que está constando isso. Agora, Anderson, volta aqui. O que vocês estão requisitando da prefeitura hoje? O que vocês precisam? Eu quero que você faça esse pedido hoje aqui para a gente. Nós necessitamos urgente de um saneamento básico, que é o direito de todo e qualquer cidadão, certo? E o calçamento. É isso que nós necessitamos. Pois dizem que já foi calçado, já foi calçado. Onde é que está o material? Onde é que está a areia? Onde é que está o cimento? Onde é que estão os paralelepípedos? E onde é que estão os trabalhadores, que há muitos anos a população espera e até hoje não vê? Ou seja, o povo pede saneamento básico e asfalto aqui na rua Cabo José Batista da Silva. A gente pede aí que o poder público possa intervir em favor dessa população, porque, afinal de contas, viver numa situação dessas, com esgoto a céu aberto desse jeito, não dá. João Tiago, para a Rede Tambaú de Comunicação. Olha só, gente. O João esteve aí, ele testemunhou que a rua não é calçada. Os moradores fizeram a parte deles, foram até a Secretaria de Infraestrutura cobrar esse calçamento e ouviram do próprio secretário, acho que acredito na época, ainda era Cássio Andrade, quando era secretário, hoje já é uma secretária, né, e é a Sashenka Bandeira, hoje a secretária de Infraestrutura, mas ele disse na época, o secretário, que a rua constava como calçada. E a gente recebe constantemente esse tipo de denúncia aqui, de que a rua consta como calçada, mas que, na verdade, não é. Então, como é que é feito esse levantamento da Prefeitura sobre a rua que é calçada e a rua que não é calçada? Porque se essa rua aí consta como calçada, como é que o calçamento vai chegar? Existe até uma questão legal disso tudo, né? Se a rua está lá constando como calçada, quem foi que colocou essa informação lá? E o que é que acontece de agora em diante? Quanto ao saneamento básico, aí a questão é com a Cajepa, e eu sei que existe uma obra de saneamento básico que é lenta demais, passo de tartaruga nessa região do Colibris e José Américo. É uma obra que já parou, eu não sei em que pé está agora, mas eu sei que o problema de esgoto nesses dois bairros, Colibris e José Américo é sério por conta dessa obra da Cajepa de saneamento básico que não termina nunca. Bem, quanto ao calçamento, a nossa produção entrou em contato com a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento do Município. Essa Diretoria de Geoprocessamento é o setor responsável em cadastrar aí os calçamentos das ruas, as ruas que são calçadas, as ruas que não estão calçadas, enfim. E aí a gente foi informado que essa rua consta lá nessa diretoria como não está calçada. Portanto, essa informação que foi passada, que teria sido passada pelo antigo secretário, ela não procede, hein? Ela não procede, eu acredito que isso é até um alívio para esses moradores, porque é menos um problema. Se essa rua constasse como calçada e não fosse calçada, eles iam ter mais trabalho aí para esse calçamento chegar. E aí nós também procuramos a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, e em nota, o órgão lembra que para solicitar a pavimentação da rua, a população deve participar das plenárias do orçamento participativo ou então procurar a INLU para mais informações sobre o programa IPTU Cidadão. Esse programa IPTU Cidadão, ele é bem interessante, porque o IPTU que a pessoa paga anualmente à prefeitura, quando a gente entra nesse programa, esse dinheiro vai ter que ser revertido para o calçamento da rua. Ele já tem um destino certo, mas para isso os moradores da rua vão ter que se organizar e aí o IPTU de todo mundo que mora aí vai ter que ir para essa determinada conta para que o calçamento seja feito com o dinheiro do IPTU de quem mora aí nessa rua. Isso também leva um tempo, porque tem que juntar dinheiro para isso. Enfim, essas foram as duas alternativas dadas pela prefeitura. Não tem previsão do calçamento chegar aí nessa rua, que é bem pertinho da principal lá do bairro. Enfim, mostramos aí a denúncia e tentamos dar o máximo de resposta possível. Meu conselho é na próxima plenária do orçamento participativo que os moradores estejam lá presentes para lutar por esse calçamento e também para fazer as reclamações e denúncias, porque dar uma informação correta é o mínimo que a população merece. E olha, ontem aconteceu mais...